O que é isso, Henrique Moraes? O que você viu, Henrique? É muita experiência, como eu diria meu cumpadre de ver no pago do Paraná. Aí tem o cartão PV, hein? É pião ré, se fosse qualquer um, tinha passado o pé das orelhas, ó. Mas que vai entrar girando, ele dá ré, que não deixa puxar, defende nos estribos e vai cadenciando, pula a pulo. Anjo Dente vai pra cima, um dos grandes homens do cotiano, Júlio Sanzacamago, pensa a parte dele. Oito segundos cadenciados, aguardando nota, jogamento de Valdeci Marques, o professor leiteiro e Tênis Henrique de Jaci. Vem volta por aí!